Na quarta-feira, a Prefeitura de Varginha recebeu o prêmio Bande Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila. A premiação visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. Em cerimônia realizada em Belo Horizonte, Varginha conquistou o primeiro lugar de Minas na categoria de cidades acima de 100 mil habitantes. O município foi representado pelo vice-prefeito Leonardo Vinha Siassi. E por falar em viagem, a Orquestra Filarmônica de Varginha está de malas prontas para iniciar a sua primeira turnê de concertos fora do município. Uma grande oportunidade de ampliar o alcance do projeto, que surgiu para disseminar a cultura da música através da execução de sinfonias, óperas e concertos. Tudo isso com a participação de músicos profissionais e o financiamento da iniciativa privada. O maestro Cassiano Maçaneiro é regente e idealizador da Orquestra Sinfônica de Varginha, que iniciou suas atividades em 2023. O projeto tem 20 anos que a gente atua aqui na cidade com projetos sociais nos bairros de ensino de música de instrumentos de orquestra, né? Violino, violoncelo, viola, contrabaixo de orquestra, só que sempre focado no pedagógico. Ano passado, na verdade em 2020, a gente começou o início de uma discussão sobre como montar uma orquestra profissional e ano passado ela se realizou. Ano passado nós tivemos 10 concertos com uma orquestra profissional de cordas, né? Pessoas vieram músicos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Alfenas, obviamente de Varginha. E a gente trabalhou durante um ano 10 concertos que aconteceram mensalmente no Teatro Capitólico, com o apoio de várias empresas da região e um apoio importante da Fundação Cultural e da Prefeitura de Varginha. E culminou com uma mudança para esse ano, né? Com uma estruturação desse ano para que, sei lá, a gente pudesse tomar fôlego e crescer mais. Para este ano, a orquestra tem novidades. Além de uma turnê pelo sul de Minas, ainda fará concertos com a orquestra completa, como explica o regente. Esse final de semana a gente vai fazer o nosso primeiro projeto de circulação da orquestra. Ano passado a orquestra ficou só em Varginha. Esse ano nós iremos fazer, agora, neste final de semana, campanha às 16h30, no sábado, dia 22, Cambuí às 19h30, lá no Centro Literário e Recreativo de Cambuí, Varginha, no domingo de manhã, no nosso tradicional concerto mensal. E depois nós vamos lá para Aguapé, onde nós vamos apresentar lá no casarão do espaço, da casa do grupo para Aguapé. O projeto, ele tem uma parte pedagógica, que esse ano vai ser ampliado imensamente. Nós vamos atender 1.500 crianças na rede pública, né? Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Começa a partir da segunda quinzena, agora, de julho. E vamos ter apresentações com a orquestra inteira no palco, né? Por enquanto, a orquestra, até hoje, apresentou-se só com os naipes de cordas, mas a gente vai ter vários concertos esse ano com o sopo, com madeiras, oboé, fagote, trompas, flautas, clarinetes, trompetes e percussão, tímpanos, né? Vão ter vários concertos assim, com a orquestra completa. Vai ter concertos com o coro, né? A gente vai realizar algumas coisas interessantes, como a Missa em Cimenor de Bá, em dezembro. Vamos ter também apresentações com o grupo de balé, com o corpo de balé, com o grupo de dança, né? Além de uma semana que vai acontecer, em parceria com a Fundação Cultural, pela Lei Paulo Gustavo, uma semana da música, de música de câmara, que nós vamos realizar. A data ainda está sendo definida, mas vai ser para o segundo semestre, que vai ter um concurso de piano, um concurso de violão e oficinas durante uma semana de forma intensiva. Para saber mais sobre a Orquestra Sinfônica de Varginha, basta acompanhá-la pelo Instagram. O nosso maior ponto de contato hoje, ainda focal, ainda é o nosso Instagram, que é o OF Varginha, O de Orquestra, F de Filarmônica, Varginha, onde a gente consegue botar todas as nossas informações, e lá tem os links de ingressos, para os ingressos de Varginha, né? Os ingressos nas cidades onde nós vamos atuar agora, esse final de semana, são retirados diretamente dos locais onde irão acontecer. Mas o uso aqui de Varginha acontece no nosso Instagram. Aplausos O quarto concerto da Orquestra Filarmônica de Varginha, neste domingo, às 10h30 da manhã, no Teatro Municipal Capitólio. O ingresso está disponível pelo site que aparece aqui, na tela da sua TV. O Inscreva-se no Brasil. Obrigado.